Oi gente, hoje eu vou preparar uma farofa, uma farofa deliciosa, maravilhosa, farofa fria, espero que gostem. Se gostar, não esquece de deixar o seu joinha, comentar, compartilhar, porque isso ajuda muito. E se você ainda não for inscrito no canal, pode se achegar, se inscrever e seja muito bem-vindo. E não esquece de ativar o sininho para receber as novidades, tá bom? Vamos lá? Essa farofa é saborosíssima e muito fácil de se fazer. E não precisa ir ao fogo, hein? É bem facinho, eu vou misturando os ingredientes e vou mostrando para vocês. Aqui nesse recipiente eu vou colocar uma cenoura raladinha, um tomate picado sem sementes, Meia cebola picadinha, eu piquei a cebola, coloquei em uma peneira e passei pela água, para tirar a acidez, tá? Olha, meia cebola picadinha Os ingredientes aqui são todos a gosto, quer mais, coloca mais, não gosta de tal, de certo ingrediente, não coloca. Um quarto de pimentão amarelo e um quarto de pimentão vermelho, mas é a gosto. Quer usar o verde? Pode! Fica aí a gosto de vocês. Meia lata de milho verde Aqui eu tenho umas 20 azeitonas Cheiro verde, salsa e cebolinha Umas duas colheres de sopa 200 gramas de bacon sem o couro e frito Não fritei muito não, que é para não ficar duro Vou colocar meia colher de chá de pimenta calabresa E uma pitadinha de sal Sal é a gosto, lembrando que o bacon contém bastante sal Aí eu dou uma misturadinha Vou colocar um pouquinho de azeite, azeite é a gosto Umas três colheres de sopa e misturo novamente E agora é só misturar a farinha Eu tenho uma xícara de chá, xícara de 250 ml de farofa pronta Essa farofa já vem temperada, já contém sal Então cuidado com o sal E uma xícara de chá de 250 ml de farinha de mandioca crua Torrada, o que vocês preferirem, tá? Agora é só misturar Agora eu vou experimentar para saber se está bom de sal Precisa de um pouquinho de sal, sim Mas sal é a gosto, tá? Vocês vão colocando e vão experimentando E aí é só misturar Tá isso, gente Agora eu vou colocar em uma travessa para servir vocês Vamos lá? Tchau Se inscreva no canal. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.